Olá pessoal, Peixê Dentier, eu sou um Brasileiro que ama Eurovision, meu nome é Saint, uh, neste vídeo eu vou reagir ao Titan by Dessa, ela fez uma performance live na Pyramida da Tirana, ela representará Albania neste ano na Eurovision, então eu estou meio emocionado, uh, mas eu preciso dizer algo para vocês que falam Albania, estão prontos? Porque eu estou, então, eu estou desculpando, eu não sei a língua Albania, mas vamos provar. Peixê Dentier, te gui-teve una nuca flashe chip. Acho que eu fiz errado, não sei, comentem abaixo se você me entende. Vamos ao vídeo, ok, ela parece incrível, como uma garota de calma, o lugar parece magnífico, vamos ver, um, muita luz na Pyramida ela está em um cacete, oh meu Deus, ok, vamos ok, a voz é realmente bonita, uma voz incrível, mas, oh meu Deus, ela está em um cacete, ela está louca, ela está em um cacete, se isso derrubou, se isso derrubou, oh meu Deus, ela seria louca, oh meu Deus, ela está louca, wow, isso é incrível, ele está em um cacete, eu estou em um cacete, eu estou em um cacete, você está tão errado, você está tão errado, você está tão errado, vamos lá, yes percentual, eu vou viver em um cacete, amanhã eu vou ser humilde eu moro, desculpto desculposo Sorry Nice Like it let's go Wow, so beautiful this place Oh my gosh, I wish to be there Yeah Like a titan in the sky Okay, I'm missing the wrong I am a titan in the sky Okay, I like it She sing well This place is really incredible, beautiful I love the lights, I love the acoustic version The outfit was beautiful I really hope Albanians qualified She deserve it to be done in the final And it's that I'm so sorry for my broke English Because sometimes I said something that I I did understand it But that's all It's not my native language I'm here to practice So thank you all And I need to say something for you In Albania Follow me there it I think it's something like that Bye bye